Na unidade de pronto atendimento de Patos de Minas, a UPA, a procura por atendimento na área de enfrentamento à Covid-19 tem crescido desde novembro. Com as festas de fim de ano, a preocupação com esse aumento se torna ainda maior. A gente tem observado uma procura crescente para os casos de Covid desde a segunda quinzena de novembro. E desde então a procura tem se mantido constante, a gente está com uma procura muito grande. Nós temos dois médicos atendendo aqui 24 horas, dois médicos não têm dado conta. A gente tem tido uma fila de espera também muito grande. E a nossa preocupação em relação das celebrações de final de ano é justamente essa. Que a gente viu que novamente as pessoas aglomeraram e assim, a gente já não está conseguindo dar conta da demanda atual. E daqui sete, dez dias a gente vai sentir os reflexos dessas aglomerações de final de ano. E infelizmente, o que a gente tem visto é que depois dessas aglomerações, o número de pacientes que procuram atendimento é maior ainda, o número de internações. Então nós estamos com muito receio de os nossos recursos não serem suficientes. Diante disso, a chegada de uma vacina segura e eficaz é uma das notícias mais aguardadas em todo o país e em todo o mundo também. Há quem não vê a hora de receber sua dose da vacina. Outros, no entanto, estão descrentes com a eficácia da vacinação. Para essas pessoas, é importante lembrar que muitas doenças foram erradicadas do país por causa da vacinação. O Brasil já ganhou certificado de erradicação da polio, do sarampo. Já tivemos uma diminuição drástica dos casos de rubéola. Então, por conta disso, as pessoas relaxaram nas vacinações contra essas doenças. E aí surgiu até o movimento antivacina, em que os pais acham que os filhos têm que adquirir imunidade de maneira natural, evitar vacinações, que é como se fosse uma imunidade terceirizada ou que não fosse natural. Mas a gente sabe que a vacina é um mecanismo de defesa. Através dela, a gente consegue evitar o adoecimento e diminuir expressivamente a mortalidade da população. O contrário também acontece. Sem a vacinação, doenças antes erradicadas voltaram a aparecer. Em Patos de Minas, por exemplo, foram necessárias campanhas de vacinação com agentes nas residências para atualizar o cartão de vacina das pessoas. A ação foi eficaz, mas não o suficiente para que todos estejam imunizados. Nós fizemos aí a campanha de seguimento sarampo, fizemos aí a campanha da polio e de atualização do cartão de vacinação. Então, a campanha foi de multivacinação, né? E houve aí o comparecimento da população para vacinar, para atualizar o cartão. Mas é sempre bom a gente lembrar que é muito importante manter o cartão atualizado no sentido de, consequentemente, então, estar protegido contra as doenças que são elencadas aí para vacinação nas unidades básicas de saúde. Quanto à vacina para a prevenção da Covid-19, tão logo ela chega ao país, os órgãos de saúde já se organizam para fazer a distribuição delas nas unidades básicas de saúde. Por hora, o que resta é aguardar e manter os cuidados já tão citados de prevenção. Nós já estamos aí fazendo a programação, né, para vacinação contra a Covid-19. Vale ressaltar que nós ficamos inteiramente na dependência do Ministério da Saúde. Sendo bastante otimista, para a gente conseguir uma vacinação em massa da nossa população, que vai ter, sim, uma característica aí de proteção, a gente vai demorar pelo menos até meados do mês que vem, do ano que vem, perdão. Então, assim, a gente tem que até então se proteger e a gente otimizar essas medidas preventivas que são o uso da máscara, que é o distanciamento social, que é a etiqueta respiratória, medidas de higiene. Então, a gente tem, sim, que reforçar todas essas medidas que, por enquanto, é o que nós temos.